Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o remake do deck de fogo, não exatamente o remake, é uma versão alternativa do deck de fogo que eu fiz, voltado mais como se fosse um deck de anime, mais ou menos, um deck de um personagem de anime. Eu não sou muito bom em criar anime deck, mas eu tentei. Ah, minha voz está horrível. Minha voz não, minha garganta está horrível. E, bom, esse deck tem como intuito realmente usar do poder bruto de fogo, tá? Um de efeitos de burn ali com solar flare dragon, mas no geral, no true, é poder, é poder bruto. Antes eu até coloquei, se eu não me engano, eu coloquei o Big Bang Shot justamente para isso, para aumentar mais ainda a brutalidade, ter o piercing shot e tudo bem. Bom, não tem muito para dizer, só peço a vocês que se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo toda segunda, toda quarta e sexta, aos meio-dia. E de segunda-feira, a cada duas segundas, tem shorts no canal, só para curiosidades do mundo e do que eu. E é isso, fiquem com o vídeo. 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 Boa hora! Vou jogar o seu favor. Vou jogar o seu favor. Colocar o seu favor. Vou jogar! Eu... Minha turno! Droga! Set a card. Turn end. Reverse card open! Droga. Retro. Tempo. Tato. Tato! Tato. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Então tá aí, tá aí o vídeo. Vocês gostaram do baralho? Eu gostei. É um baralho que funciona bem para jogar uma outra história, mas claro, tem algum momento que algum baralho vai acabar sendo barrado por algum tipo de deck. Um exemplo mesmo são decks de stall, decks para segurar partidas, decks de burn, decks de mensageiros rapaz e tudo mais. São voltados para trancar o jogo até você conseguir fazer a jogada que você quer. Esse deck sofre um pouco para isso. Mas no geral ele é muito bom. Você pode modificar se você quiser, se você quiser trocar os bons e tudo mais, você pode trocar. Mas eu deixei ele assim. Eu gostei dele assim, eu testei ele de outros jeitos, mas o jeito que eu mais gostei foi assim. Então tá aí. Lembrando vocês, a receita é do deck que tá na descrição, junto com o link dos últimos vídeos postados, que perdi ou assisti. Lembro vocês de novo de se inscrever e deixar o like. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo, lembrando, aqui tem vídeo toda a quarta e sexta, aos meio-dia. E a cada duas semanas tem shorts de curiosidades do mundo de Yu-Gi-Oh! E de outros jogos. Então é isso. Fico por aqui. Adeus. Falou! Adeus. 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 Adeus.